Autoridades estão mobilizadas para investigar a tragédia com um avião na região norte do país. Daniel Caniato. Em coletiva de imprensa, no início da noite deste sábado, o governo do Amazonas confirmou a morte de 14 passageiros em um acidente durante o pouso de uma aeronave modelo Bandeirantes no aeroporto de Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus. No momento do acidente, uma forte chuva atingiu o município. De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão 12 passageiros, turistas brasileiros de outros estados que estavam indo ao município para a prática de pesca esportiva, além de dois tripulantes da aeronave. Mais cedo, o governador Wilson Lima lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas e colocou toda a estrutura do governo do estado em prontidão para o atendimento da ocorrência. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, por não serem permitidos pousos e decolagens à noite, os corpos serão trazidos para Manaus neste domingo. Ressaltando que a Polícia Militar já se encontra no município e a expectativa é que amanhã mesmo a gente possa trazer os corpos para Manaus e imediatamente começar a preparação para que sejam entregues às famílias, ou seja, seja feito todo o trabalho ali do IML e em seguida a liberação dos corpos. Ainda não é possível determinar as causas do acidente e as investigações ficarão a cargo do CENIPA e da Polícia Civil do Amazonas.